Então né meus amores, eu começo a ir tirando a roupa da máquina, estendendo né? Pra botar lá na calçada pra enxugar, como vocês sabem que eu boto roupa pra enxugar lá fora né meu povo? Me liga aí de vocês quem é que tem o costume de quando lava a roupa ficar cheirando, gente eu tenho esse costume, gosto de cheirar a roupa sabe? É estendendo, dando uma cheiradinha. E agora aí né, eu tive que escoar essa água aí porque tem uma torneira aí que fica gotejando. E amanhã essa é a lagada, a minha área aí, a lagada de água né? Agora aí eu vou molhar minhas plantinhas de milhões né? Estava bem, o estercozinho tava meio ressecado né? Então eu tô dando uma olhadinha basiquinha né meu povo? Quatro. E aí Se inscreva no canal. 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 Agora, minha galerinha linda, eu peguei esse tubinho de papel filme e vou envolver ele todinho com palito de churrasco para fazer uma criatividade aí, né, minha gente? Bora, meu povo, fazer terapia, hein? Terapia ocupacional, né, minha gente? Olha, aqui é um rolo de papel higiênico não, de papel alumínio, né? Agora, compra uma colinha de silicone ou cola quente, né? E vai preenchendo isso aqui, né, gente? Fazendo arte, deixando a arte entrar. Vai segurando firmemente, né? Vai segurando firmemente, né? Vai segurando firmemente, minhas unhas já caí, dessa mão já caiu, hein? Olha, ali, tem um churrasco. Esse daqui tem 25 centímetros. Não sei se tem maior do que isso, mas tem, né? Essas varietinhas maior do que essa. Só sei que vai dar pra... As 25 vai dar pra encher, né? Aqui, olha, só pra ver esse daqui, ainda tem esses aqui. Estendeu-se. É... a cola quente é melhor pra fazer isso. Por quê? Porque a cola quente é instantânea. A cola de silicone, ela não é instantânea. Entendeu-se? Bora, pessoal, olha. Colocar um pouco de cola de... Tô sem pincel, né? Aí eu passo o dedo no meio. Aqui é cola madeira. É material de construção. Passa a cinza pra dar uma reforçada, né, gente? Mas se quiser, nem passa. Pegar uma buchinha, passar com a buchinha, né? Aí eu não me importo, não é? Eu passo é com o dedo mesmo. Aí eu não me importo, não é? Eu passo é com o dedo mesmo. E então, meu povo, eu terminei. Coloquei isso aqui para finalizar e outro aqui, né? Para dar o acabamento, ok? Isso aqui, ele fica em pé normalmente, entendeu? Isso aqui, você vai colocar aquela folha. Aquela folha borrou também, borro. Na mesma coisa disso aqui, pode colocar num centro, numa mesinha de canto, no ambiente, no localzinho do seu quarto, qualquer lugar, tá vendo? Agora tem que ser aquelas coisas, aquela folha borro que vende aquele... Que eu esqueço o nome. Para poder ficar show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado dessa terapia, né, gente? Que a gente faz terapia e ao mesmo tempo faz uma obra de arte para enfeitar nossa casa. Isso aqui de acabamento com... É... O meu nome é isso aqui? É... Bastão. Bastão não, minha gente. Eita. É... Esqueci o nome. Barbante, né? Normal. Isso aqui é barbante que eu fiz trança para dar esse acabamento. E é isso!